Futebol está chegando a hora. Daqui a pouco, às 10 da noite, a Ponte Preta entra em campo em um dos jogos mais importantes da sua história. A macaca enfrenta o São Paulo pela semifinal da Copa Sul-Americana. Carlos Batista está no nosso estúdio para falar sobre a partida. Boa noite, Batista. Houve alguma mudança no time de Jorginho em relação ao último jogo? Boa noite para você, Senna. Boa noite a todos. Olha, a Ponte, neste jogo contra a equipe do São Paulo, não terá a Adrianinho. Ele foi expulso lá na Argentina e até de maneira muito estranha, né? Ele foi expulso no banco de reservas. A Ponte venceu o jogo lá 2 a 0 e conseguiu a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana. Só que o Jorginho não escalou o Adrianinho no jogo da Argentina. Jogou o Elias, que jogará hoje contra a equipe do São Paulo. Embora o Jorginho não tenha definido qual é o time que vai entrar em campo, especula-se que o William, centroavante, estará no banco de reservas, apesar de que ele é o artilheiro da ponte no Campeonato Brasileiro, mas o Leonardo está em melhor fase. Mas a escalação será só momentos antes do jogo contra a equipe do São Paulo, partida marcada para 21 horas e 50 minutos. Vamos acompanhar a preparação da macaca com a Adriana Almeida. A Ponte Preta não quer perder a chance de continuar fazendo história. É um jogo da vida, da nossa vida, uma oportunidade que nós temos. Se o adversário pôde poupar os titulares na rodada do final de semana pelo brasileiro, a ponte tem usado força máxima nas duas competições. Para o técnico Jorginho colocar em campo o que ele tem de melhor, é preciso, antes de mais nada, verificar a situação física de cada jogador. Não, não temos nenhum problema de contusão, é claro que existe um jogador ou outro mais desgastado, mas a gente está aguardando também essa questão da fisiologia, estamos bem atentos em relação a isso. Só que entre os jogadores a opinião é praticamente unânime. Ninguém quer ficar de fora de uma decisão como esta. Esse é o tipo de jogo que você pode estar com dor muscular, a quantidade que for que você quer jogar. Na prática, os jornalistas puderam acompanhar pouco do último treino antes do time seguir para São Paulo. A única certeza é que Adrianinho fica de fora por suspensão. Na teoria, o técnico Jorginho deve armar um esquema mais defensivo para suportar a pressão do Morumbi, de Luiz Fabiano e companhia. O atacante, inclusive, no início da carreira disputou as quartas de final do brasileiro de 99 pela Ponte Preta, contra o São Paulo, que tinha como lateral direito Jorginho. Na melhor de três, o tricolor levou a vaga nas semifinais. Ao chegar aqui, a gente viu a pressão que foi. Por isso que a gente lamenta muito não poder ter o segundo jogo no nosso estádio. O mais importante é que eles sabem do momento que nós estamos vivendo, são 113 anos, que nós temos uma oportunidade de, em quatro jogos, conquistar esse tão esperado título. E estas foram as informações de hoje. Hoje, amanhã, neste mesmo horário, voltamos com imagens desta partida em que a Ponte enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelas semifinais da Sul-Americana. E é isso aí. Boa noite pra você, Senna. Obrigado, Batista, pelas informações e boa noite. E a ponteira Natália, da seleção brasileira de vôlei, aproveitou o feriado para conhecer o Centro Infantil Boldrini, em Campinas. As crianças ficaram encantadas com a visita e receberam a atleta com muita alegria. A jogadora aproveitou para doar camisas oficiais ao hospital. Um metro e oitenta e quatro centímetros de pura simpatia. Com um sorriso largo, Natália Zílio cativou as crianças que estão internadas no Boldrini. Ana Clara, de seis anos, se diverte com a jogadora de vôlei da seleção brasileira. Achei ela bonita, agandando. Depois foi a vez de conhecer o Instituto Ingo Hoffman, uma vila com chalés onde as crianças e os pais permanecem durante o tratamento. As famílias, que são de outros estados, ficam de um a dois anos por aqui. Kaique dá as boas-vindas. Ele é de Cruzália, sul de Minas, e está aqui pela segunda vez. O menino, que tem leucemia, espera por um doador. Depois da visita, vem o pedido de um autógrafo. O que você vai fazer com esse autógrafo agora? Guardar. O pequeno fã já tem opinião formada sobre o desempenho da atleta. Melhor jogador, porque ela joga na seleção. Sorriso tímido com um jeitinho mineiro que emociona. Kaique é um super fofo, que já falou que já assistiu vários jogos da seleção. Então, assim, espero aí que eles possam crescer aí, ter uma vida saudável. E quem sabe, praticar o esporte, tanto seja vôlei, futebol. Já o Luan, de seis anos, faz uma festa com a jogadora. Ah, não cortou o cabelo. Além dos baixinhos, os pais aproveitam para registrar o momento e haja poses para as fotografias. É um dia diferente, né? Porque a gente está acostumado com o hospital, a rotina do dia a dia em casa, né? Então, é uma descontração, né? Muito proveitosa. Eles ficam aqui no tratamento, eles ficam perdidos, não tem muitas brincadeiras. Quando tem, às vezes eles não estão bem para estar participando. Então, eles aparecendo por aqui, é um ótimo incentivo para eles. Foi assim, putinho, tchau. Entre abraços, beijos e tantas brincadeiras, fica a lição de vida. E imaginar que a jogadora, em 2011, também recebeu a notícia que tinha um tumor na canela. Eu tive um tumorzinho, mas era benigno, então eu não tive que fazer nada de químio, nada disso. Só tive que fazer a retirada mesmo, porque era uma coisa que me incomodava muito, eu tinha muita dor. E assim, hoje eu estou vendo aqui, né? Estou vivendo um pouquinho aí do que eles vivem, do que eles estão passando. Eu acho que é um belo exemplo, né? Para a gente começar a dar valor. Às vezes a gente esquece, né? Das coisas que acontecem na nossa vida, da própria vida a gente não dá muito valor. Então, acho que isso é para a gente aprender mesmo, ver que vale a pena lutar pela vida, ainda vale a pena você viver a cada dia e agradecer a Deus tudo de estar acordando mais uma vez. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no site da Band. Curta também a nossa página no Facebook. Uma ótima noite para você. Assista agora, Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo, na tela da Band. Jornal da Band.